Para o brasileiro de pepinos, vem evoluindo cada vez mais. Uma das coisas que a gente tem para mostrar para vocês dois são os tipos de pepino que normalmente são comercializados para o mercado fresco. Então nós temos um pepino tipo Aldai, que é um pepino onde o pessoal usa mais para salada. Depois nós temos pepinos tipo Caipira, que é aquele pepino que vem originário principalmente para quem faz conserva, que ele acaba usando isso quando o pepino fica maior para disponibilizar no mercado. Tanto o tipo Aldai como o tipo Caipira são materiais que já vieram com uma determinada genética, mas o que a gente observa quando nós cortamos esse material, ele é um pouco mais firme. Ou seja, é um material bastante crocante, bastante firme. Uma outra coisa que a gente observa nesses materiais hoje, que tem um grande mercado no Brasil, é que a dona de casa ainda usa o sistema de tirar a casca para fazer uma salada. Então normalmente ela vai descascar esse material. Por que isso? Porque existe ainda, de antigamente, que o pessoal falava que o pepino tinha uma determinada substância que acabasse sendo indigesto. Quando a gente usa um pepino tipo Aldai e faz esse movimento, a gente vai observar que o pepino tem o tipo de um leite, que nada mais é do que a glucobitacina, que é uma substância que existe. E isso o pessoal fala que é venenoso. Quando a gente pega o pepino do tipo caipira, também é um pepino bem mais firme do que o Aldai. Então a gente pode ver quando você faz o corte com canivete, a gente observa que tem sementes dentro, mais sementes dentro. Então o grande percentual que existe hoje de consumo no Brasil é mais para esse tipo de produto. Quando você observa que o pepino é bem mais firme também, e quando você faz o movimento também para observar que ele pode ter muito mais substâncias, a gente observa aqui a glucobitacina, que é uma substância indigesta, que faz aquele como a gente comece e ficar sem indigesto. A evolução do mercado vem cada vez mais fazendo com que a gente traga os cultivares com alto potencial produtivo. Um dos materiais que a gente tem aqui para mostrar para vocês é o Durango. Durango é um segmento de pepino tipo o Beite Alfa, ou tipo o Pérsia, que o pessoal chama. O pepino é um pepino que tem uma característica muito interessante. Primeiro, está que ele tem pouca semente dentro, basicamente nenhuma. São falsas sementes. São um material mais digestivo. São materiais também que não deixam aquele amargor, ou seja, dos materiais que eu falei antes, são muito mais suaves na hora de comercializar, na hora de comer esse material. Então, pelo corte do canivete, a gente observa que são realmente um material muito mais, eu diria assim, muito mais suave desse movimento que a gente faz. Então, é um pepino próprio para a salada, e que hoje é pouco explorado ainda no mercado brasileiro. A característica principal dele, como eu comentei, é o potencial genético desse material em termos de produção. É um material muito produtivo, como a gente pode observar aqui é onde a gente tirou, no caso, as folhas, para mostrar o material. A característica principal que é a alta produtividade desse material. É um material bastante uniforme, em torno de 18 a 20 centímetros. Então, isso é o Durango, o material que está chegando no mercado brasileiro, e que o brasileiro tem que aprender a consumir esse material. muito mais digestivo, sem aroma, sem o sabor acentuado que normalmente a gente tem naquele pepino tradicional.